Ok, crianças, vamos tentar de novo. My name is Linda. É... É? My name is significa meu nome é... Ah! Meu nome é My name is... Isso, My name is Linda. Linda? Bom dia! Você quer pão de queijo? É a minha espacialidade. As crianças devoraram toneladas deles em um minuto. Não, obrigada, Drausius. O que a gente vai fazer com as crianças? O Rodrigo disse que vai cuidar disso. Tenho certeza de que ele vai voltar com novidades. Que barulho é esse? Parece um helicóptero. Helicóptero? Aqui? O Sr. Milton descobriu que andar de helicóptero era o único jeito. De ele não se atrasar para o trabalho dele. Ele tem alguns amigos que usam esse serviço, claro. Não estou entendendo, Drausius. Espere e verá, querida. Bom dia, minha bela dama. Sr. Freire? Bruno? Ok, Bruno. Peço desculpas pela chegada barulhenta. De fato, uma grande chegada. Pensei que talvez quisesse vir para o almoço que tínhamos falado. Perdão pelos meus modos. Como você está, Drausius? Claro, Sr. Bruno. Não se preocupe. E essas crianças? São suas? Na verdade, não. Estamos resolvendo uma coisa agora, Bruno. Nós encontramos essas crianças ontem. Estavam vendo. Estamos vendo o que fazer com elas. Um prazer conhecer vocês dois. Quem sabe possamos resolver tudo isso juntos na minha casa? O que vocês acham de eu passeio? Acho que é melhor a gente deixar isso para outro dia. Certeza? Pelo menos aceitem meu convite para almoçar. As crianças vão adorar. E o Drausius? Claro. É, e o Drausius? Claro. Vou pedir para um carro vir buscá-los e deixá-los na minha casa. Isso é justamente o que eu preciso depois de meu término com o Ronaldo. Ronaldo? Sim, ele é ou era o meu namorado. Você precisa relaxar, Drausius. Sim, foi o que eu quis dizer. Preciso relaxar. Perfeito. Eu vou pegar algumas coisas e o nós vemos mais tarde, Bruno. O que eu vou vestir? Acho que este é muito comportado. Vamos ver se eu trouxe outra coisa. Muito sexy. Vou levar toalhas para as crianças. Vou perguntar para a Cíntia o que ela acha. Kevin? Ei, eu tenho uma mensagem da Cíntia. Mas já que eu vejo... Lida, é sério. Me deixa explicar. Tenho saudades. Lua de mel, como você está se saindo com o Rodrigo? Parece que eles estão aproveitando bastante. Eu vou sair, uso algo sexo ou comportado? Você é uma mulher ou uma rata? Joana, sabe daquela grade que foi colocada ali na casa do cheque? Daquela lá para se colocar ali na cozinha? Naquela porta de vidro? Aí deixaram a porta de vidro aberta e deixaram a grade. Daí eles vão arranhar a porta. Porque senão eles vão arranhar a porta. Deu dar a porta de porta. Espero que você esteja bem. Hoje é dia de saída. É um sonho. Mais do que um sonho é o paraíso. Olha o tamanho dessa piscina. Vamos, crianças. O último a chegar na água é a mulher do padre. O Drauzius tem razão. Isso aqui é o paraíso, Bruno. Deve ser mesmo, porque eu estou olhando para um anjo. Acho que eu esqueci minhas asas em algum lugar. Aposto que sim. O que você acha de um jantar? Eu adoraria. A Joana vai ficar puta quando souber disso. O que você quer? Por que estou aqui? Você quer dinheiro? Bom dia. Quem é você? Vejo que você gosta de fazer perguntas, Rodrigo. Como você sabe o meu nome? Mais perguntas. Por que você está procurando essas crianças? Fala, por que você está procurando o sapo? Ficar quieto não vai te ajudar, Rodrigo. Pelo contrário. É esquisito escutar tantas risadas por aqui. Obrigada por convidar as crianças, elas precisavam disso. Elas me fazem lembrar da minha infância. Você cresceu em uma favela? Não, mas a minha família também não foi rica. Tudo que eu tenho... Eu construí sozinho. Desculpa interromper, mas eu estou preocupado. Eu não consigo falar com o Rodrigo. Ele foi para a Rocinha ontem e ainda não voltou. Mas eu falei com ele ontem. Ele estava bem. Eu vou ligar para o Ronaldo. O Rodrigo não voltou. Ele estava na favela tentando descobrir mais informações sobre as crianças. Na Rocinha? Vou pedir para o Thor, meu guarda-costas, investigar. Ele cresceu lá. Conhece a área. Não sei o que faríamos sem você, senhor Bruno. Pena que o senhor gosta de mulher. Acho que essas crianças estão me chamando. Que lindos. Joana, eu não esperava você por aqui. Eu percebi. Quem é essa? Tem brinquedo novo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.